Humanamente, com o doutor Daniel Barros e Inês de Castro. Daniela Melanie nos escreveu dizendo que ela foi pega pela depressão durante a pandemia e que agora ela se sente muito fragilizada por ter de tomar medicamentos e fazer terapia duas vezes por semana. Ela disse que perdeu algo que era muito precioso para ela, que era a capacidade de tomar decisões sem precisar de conselho, de apoio, de nada. Ela era uma pessoa muito positiva e não se vê mais dessa forma. Diz que não consegue fazer mais nada por conta própria e que ela não sabe como é que as coisas vão ficar depois na vida dela, o que está gerando uma angústia enorme, dá para imaginar, dá para calcular isso. Ela não está sozinha, muita gente está nessa mesma pegada. Sem dúvida isso é angustiante, sobretudo essa sensação de olha, eu não me reconheço, eu não sou essa pessoa que está aqui dentro de mim, eu não sou assim. E fica essa sensação assim, será que eu quebrei? Será que eu estou estragado? Será que eu não volto mais a ser quem eu era? A boa notícia para a Melanie e para todo mundo que está atravessando uma situação assim, Inês, é que a depressão, felizmente, ela tem tratamento, ela tem abordagens que são muito eficazes, sobretudo essa abordagem multidisciplinar, como que a Melanie tem a possibilidade de se submeter, que é a terapia junto com a medicação. Isso tende a trazer uma melhora muito expressiva para as pessoas e a ponto de que a maioria das pessoas acaba tendo alta mais para frente e não precisar mais, inclusive, de tomar remédio. Não é necessariamente um tratamento crônico. Então, a mensagem agora é assim, embora você não sinta que você vai melhorar, acredite no que a gente está falando, que você vai melhorar, porque saber que isso tem fim, saber que isso tem tratamento, saber que isso vai passar, ajuda muito nesse momento em que é preciso aguentar um pouquinho mais até que tudo passe. Se você também precisa de uma ajuda do Dr. Daniel Barros, pode escrever para cá, humanamente, arroba bandnewsfm.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho